Muito e sempre bem-vindos a mais um episódio do Third Age of Lore Moss com Gonor aqui no canal dos Double F Games. E cá estamos nós para continuar a nossa guerra contra Mordor. Hoje preparamos-nos para defender Minas Morgul, que nós tomamos no último capítulo. Começou de uma maneira um bocadinho pouco ortodoxa porque foi com... Enfim, no fim de um episódio... No fim do episódio anterior, digamos assim... Em que tínhamos basicamente lutado aqui uma grande batalha contra eles perto de Minas Morgul. E onde o Boromir infelizmente perdeu a vida. E o Emrahil ficou com as forças que estavam aqui e basicamente saltou para dentro de Mordor. Agora Minas Morgul e com isso vislumbramos a Terra Negra finalmente. E conseguimos entrar com o nosso espião Arthdor aqui para finalmente vermos um pouco mais como é que o Mordor está. Que não está, digamos assim, com muitas, muitas forças. Digamos assim, mas eles conseguem recrutar rapidamente porque as tropas deles são baratas para recrutar aqueles Orcs. As mais notícias são que eles já chegaram a Minas Tirith com as forças da invasão. E aliás já estamos a vislumbrar também outras aqui da Arádi e de Mordor no sul. Portanto nós vamos ter que começar a investir bastante bem em Minas Tirith em termos defensivos para a invasão. Portanto agora eu penso que depois desta pequena expansão inicial da campanha vamos ter que começar mesmo a ficar mais na defensiva agora até a invasão falhar. E até basicamente nós conseguirmos resistir ali não perdendo Minas Tirith que é obviamente o essencial de defender. Aliás a gente até trouxe algumas tropas que é iniciado o Zgilead para Minas Tirith. E estamos a recrutar mais aqui à volta para poder vir auxiliar eventualmente. Enquanto que o Himrahil defende aqui a zona avançada de Minas Morgul. Estamos também a trazer o Golazgil com tropas para cá. Ele que está a vir aqui de Dol Amroth. E para vir então eventualmente aqui mais um full stack nesta zona. E é isso malta. Portanto hoje vamos começar sem mais demoras com a defesa de Minas Morgul. O que será em princípio um mapa que eu acho que nós não exploramos antes. Mas posso estar em erro. Já vão muitos anos desde que a gente chegou nesta zona com o Mordor. Mas eu penso que nós não lutamos em Minas Morgul ainda. Portanto vai ser uma batalha diferente. Ou se já lutamos já não lutamos há imenso tempo. Portanto vai ser algo único de qualquer maneira. Por isso eles têm muitas catapultas. O que vai ser vantajoso para eles atacarem as muralhas. Portanto provavelmente não vamos colocar arqueiros nossos nas muralhas. O que é pena porque vamos perder aí algum apoio. Porque eles têm de facto uma, duas, três, quatro, cinco catapultas com orcs. Têm alguns unidades boas como é o caso por exemplo destes Desmounted Black Númenorians. Mas pronto vamos tentar fazer o melhor possível. Bora lá malta. E aí Farewell! Este momento é algo que vale viver ao máximo! Estamos no campo de batalha! Não tenho dúvida, quando vejo tantas faces honestas e jovens na nossa companhia! Descubra seu sangue! Descubra seu coração! E este trabalho de hoje será pronto! Os inimigos não vão ser sensíveis e fugirão! Então, vamos matá-los todos! E no último, pegue o coração! Se você morre, não há mais lugar para terminar seus dias! Mas, sabendo isso, você pode colocar pensamentos de morte. Assim, mesmo quando seu coração se torna, você vai parecer bravo! E sua brava vai inspirar seus companhiais! Depois de tudo, isto funciona para mim! Depois de... Ithilien! E tem o lado da Terra Negra! Que é a partir do qual a gente vai defender! Ok! Porque eles estão... Não! Eles estão ali de qualquer maneira! Espera lá! Eles estão, meu! Estão no cu de Judas! Olha o que eles vão ter que andar para chegar aqui! Olha lá! Isto vai ser ótimo para defender! Penso eu! E mesmo mandar estas muralhas abaixo não vai ser fácil para eles! E também não estou a ver qual é a vantagem deles mandarem as muralhas abaixo! Porque... Sinceramente... Eles só conseguem entrar por aqui! Não têm acesso pelos outros lados! Parece-me! Só têm aquela ponte! Portanto, eles vão ter que morrer bem aqui nas... 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 Naquela ponte! Isto vai ser bastante bom para defender! Parece-me que sim! Ok! Onde é que eu não consigo colocar gajos? Em vários pontos, infelizmente! Também não estou a ver como é que eles vão trepar as muralhas! Ataque-me! 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 Se querem é deixar estes nos... Nos portões... ...interiores! Bem, exatamente como eles estão! Parece-me que seja talvez o mais inteligente a fazer! Também não temos muitos mais arqueiros para além destes! E aqui... Ataque-me! O que é que é que é que é que é que é? Ataque-me! Ataque-me! Colocar aqui estes senhores na defensiva! Eles só têm mesmo esta entrada, não têm outra! Ataque-me! 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 A balista não estava por aqui em cima, não? Então não vai adiantar de nada ter balistas aqui. Ok. Está aqui nesta reserva, Zé está aqui. Não há aqui portões laterais para não? Claro que não. E seria bom para a gente sair por aí fora com o Imrahil. Mas não há. Os rameiros estão senti-péssimo para fazer deployment. Onde é que ele está? Onde é que estás, meu? Ok. Vamos reportar ao interior. Ok. Podemos começar. Vamos passar o tempo à frente porque eles vão demorar imenso tempo para chegar aqui. Isto vai ser uma batalha que vai durar tempo, malta. Mas pronto. É a 3ª age. Acho que eles até vão desistir de, sinceramente, usar as torres e as escadas porque eu não estou a ver como é que eles vão conseguir trepar com isto, meu. Não. Ou o tamanho que as nossas muralhas têm. E depois não é só isso. É que isto aqui conta como o Gate House, não é? Portanto, não dá para eles usarem as escadas. Acho que eles não têm espaço para vir aqui e tunga e colocar as escadas ali. Eu acho que não. Porra, mas está lindo, meu. Está lindo. Minas Morgul. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Minas Morgul. Eu acho que o Minas Morgul era um antigo... Uma antiga fortaleza dos Númenorianos, penso eu, que foi corrompida por Sauron. Lá está. Esta é a minha muito pouco conhecimento da história da Terra-média, mas penso que é isso. Estes arqueijos não têm grande range. Parece que se calhar compensava mais trazê-los para aqui. Estes arqueijos não têm grande range. Estes vão usar as catapultas para abrir os portões, provavelmente. Eu não me lembro deles terem RAM. Então vou atacar as muralhas que não nos adianta de nada, mas pronto. Porque eles não conseguem entrar por elas. Mas têm que vir mesmo para o portão. Por um lado era bom que eles gastassem as balas de todas as balistas lá. Estão a esperar contra quem é meu? Se tem um range do caralho, vocês estão a esperar contra quem? Estão a atravessar o rio? A pé? Que merda é esta meu? Deixe-me estar a concentrar nesta aqui meu. Nesta aqui não estou comenta ninguém. Tchau! Tchau! Amém. 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 Preparem de esperar agora arqueiros para não gastarem flashes, por favor. Amém. Amém. Estes caras não estão a fazer nada, meu. Amém. 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 Um mouths giram o co servidor de nos centajos. Ok. Se inscreva no canal. O inimigo tem as paredes, mas com a nossa defesa, tudo será perdido. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí